uma coisa é certa ele era um líder ele foi o líder do concílio ali de Jerusalém até que deu o voto ali, o último voto ali pra não circuncidar que era o Tiago ali sabe que tem um texto do final do segundo século de Egésipo que ele apelida Tiago como joelho de camelo, você deve ter já lido sobre isso então ele tem esse texto que ele tá citando um outro texto que é mais antigo, mas a gente não tem então ele é um bispo que ele fala que diariamente se via Tiago, o líder da igreja, entrando no templo de joelho para fazer suas preces pelo povo Tiago é servo de Jesus ele põe isso, e aí ele fala e seus joelhos, ele dá o primeiro apelido, seus joelhos ficaram tão grossos como os de camelo então assim, era você imagina como o cara o cara era piedoso a fama dele era que era um homem de oração e piedoso e assim, só mais algumas coisas que a gente tem historicamente porque o Flávio José nos últimos anos ele foi meio desmerecido por ser um cara exagerado aí os caras põem que se vendeu a Roma aí vai umas mil coisas mas os bispos ali a gente geralmente vai ver quando ainda tá nos primeiros e segundos séculos é interessante dar uma olhada Tiago não é tão importante de saber quem é é muito diferente saber se a carta é de Paulo ou não porque você consegue construir uma coisa muito maior apesar que eu não gosto quando os elementos são muito fora do texto se a gente tem o texto que é o que pode trabalhar E aí, gostou desse trecho que eu separei pra você? Quer mais? Tem duas formas Primeiro, assina o canal e aperta o sininho assim você vai ver as lives que eu faço semanalmente sobre interpretação bíblica hermenêutica afinal de contas são mais de 16 anos ensinando pastores e missionários a interpretarem as sagradas escrituras e agora eu tô fazendo isso na web pra você poder acompanhar e eu criei uma sala de telegram o que é telegram? é um aplicativo tipo whatsapp mas lá você vai ter um grupo comigo aonde diariamente eu posto áudios e vídeos sobre interpretação bíblica sobre hermenêutica por quê? porque eu acredito que os princípios e regras hermenêuticas devem ser ensinadas pra todo mundo e não só para os pastores e por que eu criei esse grupo? primeiro porque ficou mais fácil pra mim postar porque eu só preciso de um celular e assim eu converso com você segundo que não vai ter os algoritmos das redes sociais tudo que eu postar você vai receber e terceiro porque eu acredito que você vai crescer muito na palavra de Deus e poder entender ela de forma plena se tiver as dicas e os princípios certos de hermenêutica Deus abençoe você e a gente se vê lá no grupo de telegram tá aqui embaixo o link é só baixar e a gente se vê lá tchau